E aí pessoal, de volta em mais um capítulo do nosso Iniciantes do Vinho. Hoje eu vou falar de mais um chileno, um Barão Felipe Rochilt. É um reserva carmener, ano 2015, tá bem? Dá pra ver? Um pouquinho, a câmera aqui falou que, beleza, vocês conseguiram ver. É um vinho básico deles, um pouquinho da história dessa vinícola. Essa vinícola é uma associação da Conchitoro chilena, pra quem já começou um pouquinho no mundo do vinho, eu já falei sobre vinho produzidos por eles no nosso YouTube e em nossos canais, vocês já viram, que é o caseireiro do diabo, é o Conchitoro. E o Chateau, o Chateau Muton Rochilt, de Bordeaux, um dos melhores vinhos do mundo. Então o Chateau faz um dos melhores vinhos do mundo. O Conchitoro é uma das vinícolas mais tradicionais do novo mundo do vinho, que é o Chile, uma das fronteiras novas do mundo do vinho. Então, tem produzido vinhos bons, muito bons até, mas esse, neste caso, é um vinho básico, naquela linha do custo-benefício, que é um dos pilares desse canal que eu tô criando. Eu quero que quem comece no mundo do vinho comece com vinhos acessíveis, de preço. Então esse vinho é em torno de 30, eu paguei 30 reais, um pouquinho menos, até 30 reais nos sites de venda de vinho, pela internet. E normalmente o preço dele é em torno de 40 reais. Então assim, tranquilo, custo-benefício excelente. Como eu falei, ano 2015, grau etílico de 13,5, 100% Carmen Air, vinho equilibrado. Quem gosta de vinho fraco, esse não é vinho tão forte a ponto de vocês acharem, ah, é muito forte, não vou gostar, enfim. Quem gosta de vinho forte, não é tão fraco a ponto de falar assim, nossa, fraquinho, não sei o quê. É um vinho de corpo equilibrado, tanino equilibrado, delícia. É um vinho que dá pra tomar tranquilo, sem precisar ter o acompanhamento. Óbvio, vinho com comida sempre, pessoal. Sempre combina. Óbvio que tem as combinações corretas, na maioria das vezes as melhores, mas genericamente falando, vinho e comida sempre combina. Esse vinho com comida, óbvio, combina, mas também é um vinho que você pode tomar naquele dia a dia, desprecindível, ah, vou tomar só uma taça de vinho agora. Enfim, tranquilíssimo, maravilhoso, excelente custo-benefício. Tenho certeza que vocês vão gostar. Gostaram demais dessa dica aí? Vamos lá, pessoal, dá um like na nossa página, lá no Facebook. Divulga, divulga a página para os amigos que estão gostando. Compartilha a página, pessoal curtir. Tem cada vez, está crescendo a página, cada dia que passa tem mais seguidores, está crescendo a quantidade de inscritos no YouTube, no Instagram, está tudo crescendo. Legal que eu tenho tido interações com alguns de vocês, tem perguntado as coisas, então pergunta, tem dúvida, pergunta, como sempre falei para vocês, vou atrás de informação caso eu não saiba na hora. Enfim, esse é um canal para a gente, para quem está começando realmente, se sentir à vontade, perguntando e falando e nós vamos tocando a vida assim, beleza? Com vinho sempre é melhor. Então, novamente, Barão Felipe Rothschild, de Carmener, Reserva 2015, Iniciantes do Vinho, aquele abraço.